Então, nós precisamos de ter ações para criar sentido de comunidade e aceitação da equipa. Não deve ser só de improviso. Isto deve ser algo de um plano. O marketing também trata isto, que chama-lhe o endomarketing, que é o marketing virado para dentro, o marketing virado para nós próprios. Como nós temos aqui várias empresas dentro da nossa série, nós temos sempre atividades contínuas, onde fazemos ações com pessoas, eventos, prazos, é isso que nós estamos a falar, não é? E então, para darmos voz a todas as diferentes personalidades diferentes, que nós temos cá dentro, desculpem o plenasmo, então nós tínhamos todos os meses, havia uma ação diferente, não é? E havia um orçamento, e cada empresa pegava todos os meses e criava o que quisesse. Então, ou seja, se uns queriam fazer um passeio de barco, ou se era para fazer um piquenique, pronto, é disto que nós estamos a falar. Ou se era para ir a um concerto clássico, ou se era para fazer uma jantarada, beber uns copos e dançar, para corresponder a todos, não é? Pronto, neste momento nós temos um bocado parado assim de situações, nós fazemos algumas coisas por Zoom e tal, mas não podemos fazer muita coisa. Mas então nós precisamos de eventos dentro e fora da empresa, para a equipa, para fazermos esta cola, este sentido de comunidade. Então, o que é que nós fazemos nesses eventos? Fazemos passagem de mensagens estratégicas, sempre, não vamos estar a desperdiçar um evento. Uma forma mais ligeira, mais aprofundada, depende do evento, as mensagens estratégicas. Pode haver formação, premiação, isto são coisas que pode haver. Sabe o que é que tem que haver sempre? Emoção. Emoção, para marcar o evento, estou a ver, para capitalizar. O que é que vocês acham que uma pessoa se recorda mais? Tu dás-lhe um cheque de mil euros ou uma viagem de férias? A viagem de férias vai marcar muito mais. Então tem que ter emoção. Mais uma vez, algumas pessoas pensam assim, ó Cândido, mas isso é para grandes empresas porque isso é caro? Não, só precisas de criatividade, não é? Pode ser um pequeno almoço, pode ser juntarem-se todos numa sala e fazer uma meditação, e então algum tipo de partilha. Portanto, aí a criatividade é o limite. Tens é que fazer também um plano para isto, não é?